e salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo tudo certo com vocês galera bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando as informações do mundo rodoviário para vocês galera bom gente eu sei demorar um pouquinho aí devido a minha correria mas hoje nós vamos trazer as inovações de frota que ocorreram durante os últimos dias peço para vocês deixar o like se inscreverem no canal e ativarem aí as notificações para vocês não perder nenhum conteúdo lembrando que existe as minhas redes sociais lá no Instagram Júlio Costa também tem a nossa página aqui né na comunidade lá que eu sempre estou postando alguma coisa alguma informação para vocês ficarem sabendo né bom você pega de tempo já peço aí se inscreva no canal caso seja a sua primeira vez e ajude no compartilhamento aí para galera saber o que tá rolando aí no do transporte beleza bom tivemos as inovações bem interessantes tem um tem um mascarello Roma R6 que me pediram para me segurar que vai para uma empresa nova aí tá aí ele sou que já se esvolve então conforme a minha fonte pediu vou segurar por enquanto tá eu seria aí o segundo veio o terceiro se não não estou enganado uma R6 né só que vou acho que é o primeiro bom então vou segurar um pouquinho na próxima inovação talvez eu trago para vocês beleza então vamos lá falar para vocês e das inovações que ocorreram durante esses últimos dias porque estamos em pandemia e poucas empresas estão comprando aí né é bom começando com as inovações de frota a primeira você vai para a empresa Rigoni Turismo da cidade de Palmeira no Paraná está adquirindo uma unidade do comigo versátil de Gold sobre o chassis Volkswagen 1730 o de e conta com 48 pontas executivas com leituras USB acessibilidade com elevador e ar-condicionado a empresa Trans Silvestre de Manaus Amazonas está adquirindo duas unidades o comigo versátil de Gold sobre o chassis meu seis bens 2721 e conta com pontas executivas cotinhas de visórias porta-copos ar-condicionado e acessibilidade elevador ação de frota a empresa Aviação Barça Mar da cidade de Juiz de Fora Minas Gerais está adquirindo a IA4 Marco Polo Viajo 900 sobre o chassis Mercedes-Benz ORF 1724 a empresa Auto Mar de locação de veículos na cidade de Itabira Minas Gerais está adquirindo a que parece uma unidade do Marco Polo Viajo 900 ORF 1721 Sexta renovação de frota a Marco Polo está exportando a várias unidades para a empresa ETM empresa de transportes Maulim do Chile a unidades do Neo G7 1800 DD sobre o chassis Scanner K440 6x2 Sétima inovação de frota a empresa Rochinol da cidade de Contagem Minas Gerais está adquirindo várias unidades do Marco Polo Viajo 900 sobre o chassis Mercedes-Benz ORF 1721 Oitava renovação de frota a empresa RBS Rentbull Service da cidade de Recife no Pernambuco está adquirindo a unidade do Marco Polo no G7 1600 LD o carro está vindo em sobra o chassis Scanner K440 6x2 Numa renovação de frota a empresa Via Aracaju de Poço Verde está adquirindo a unidade do o chassis Mercedes-Benz ORF 1721 as cançarias contam aí com 48 contornos executivos acessibilidade com elevador e ar condicionado décima renovação de frota a empresa CMW da cidade de Bargança Paulista está adquirindo a unidades do Marco Polo Viajo 800 a empresa está adquirindo no total oito ônibus a unidades deste modelo sendo 6 chassis Mercedes-Benz ORF 721 e outros 2 sobre o chassis Volkswagen 17230 décima primeira renovação de frota a empresa Univale da cidade de Coronel Fabriciano está adquirindo um lote do Comil Campeão 3.45 sobre o chassis Mercedes-Benz ORF 724 décima segunda renovação de frota a empresa Opção Frentamento Turístico na cidade do Rio de Janeiro do Grupo JCA começou a aparecer na primeira empresa Aliança Tour da cidade de Nossa Senhora das Dores no Gersdip está adquirindo a mais duas unidades do Comilversidade de Golden sobre o chassis Mercedes-Benz ORF 721 que contam com 48 lugares com revestimento em couro, apoio de braços, porta-cabacotes e patronas reservadas com alfador para acessibilidade os carros quando também com ar condicionado em itinerário décima terceira a renovação de frota a empresa Opção Frentamento Turístico na cidade do Rio de Janeiro do Grupo JCA começou a aparecer nas primeiras unidades ou buscar alguns 320 sobre o chassis Mercedes-Benz ORF 721 com as cores prata acredito que para facilidade não é possível transferência para mil e um além da facilidade também para desplotar caso uma venda posterior aí né a gente tem que as empresas estão economizando muito nesse aspecto de plotagem aí né apenas um adesivo que vai por cima semelhante ao nosso filme que é colocado né décima quarta renovação de frota é bom como havia falado uns carves tabus DD sobre o chassis Mercedes-Benz ORF 721 criei que deve ser para alguma borracharia eu não entendi muito bem assim se é uma empresa o carro que chegou todo branco para a empresa né a empresa aí adquiriu o veículo todo branco e mandou para uma empresa para fazer o serviço e ele ficou pronto aí né décima quinta renovação de frota a borracharia veraneio e transporte da cidade Antônio Dias está adquirindo uma unidade do Marco Paulo Viagem 900 sobre o chassis Scania K360 um pacote de compras feito pela JCA segundo algumas fontes aí que me passaram parece que os carros da M1 já estão em processo de fabricação logo logo nós vamos ter mais informações aí né Olá pessoal tudo beleza Pois é se está pensando em fazer aquela viagem excursões para a igreja ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio pois não quero apresentar aí para a região de Brumadinho Minas Gerais e região aí a empresa conexão turismo do meu amigo Luiz Duarte quero apresentar para vocês o carro dele que vocês estão vendo aí né é pois bem esse carro ele é um paradis de 1.200 sobre o chassis Scania K 124 de 360 cavalos como vocês podem ver nas imagens o carro é todo bonito todo reformado tem banheiro ar-condicionado para você fazer aí a sua viagem ao qual talvez você queira fazer e ele não é cadeiro tá já é bem o que vocês tem um pedido meio curto aí né mas sabemos que o Brasil tá meio complicado pois bem você quiser entrar em contato com o meu amigo Luiz Eduardo você pode fazer pelo telefone 98701940 conexão turismo aonde você faz a sua conexão sem pagar caro beleza Fala pessoal tudo beleza como é que vocês estão bom hoje eu quero apresentar mais um novo patrocinador aqui aqui no canal a motorhome Santa Rosa que é um espetáculo nos detalhes que vocês não fazem ideia talvez você tenha vontade de ter um motorhome não sabe uma maneira mais fácil motorhome Santa Rosa traz aquilo que é de melhor para você desde o acabamento interno a todos os detalhes como colocação de banheiro e revestimento no chão no teto para receber ar-condicionado e outras questões mais pois é existe o site muito fácil através do site Brasil motorhome você consegue ter mais disponibilidade pois é através do site vai estar na descrição e do e-mail para vocês saberem todos os detalhes dos processos e vocês estão vendo a página aí é só ligar né fazer a sua consultoria pelo telefone 011 973770874 ou 977461107 Brasil motorhome aonde você faz a sua casa sobre as rodas de uma maneira muito simples e prática Olá você que gosta de ônibus rodoviários curiosidade das estradas itinerários e muito mais se inscreva no canal Julio Costa Pé na Estrada link na descrição Bom galera essa aí foram as inovações de frota que ocorreram durante os últimos dias se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal e ativar as notificações bom galera e talvez quem sabe eu vou trazer para quem tem ensinou Roma r8 aí né que não tá sendo muito vendido aqui no Brasil mas algumas empresas estão adquirindo beleza galera forte abraço então até a próxima inovação de frota se deu fui